Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje gente, vou fazer um tour na casa da minha cunhada. Não esquece de deixar o seu joinha, o seu comentário. Compartilha esse vídeo com mais alguém, vai ter muitos tours aqui. Vou fazer tours na casa de todo mundo, de quem deixar, lógico né. Então gente, vamos para o vídeo, espero que vocês gostem. Olha gente, aqui é a casa do meu irmão, Binô. Lá da minha irmã Rai. Aqui tudo é o quintal dele, a parte da frente. Aqui é onde ele corta cabelo, ó. Está até sujido o cabelo, porque ele já cortou o cabelo um monte de gente hoje. É bem na beira da estrada, ó. A estrada já é lá. Mãe, eu vou colocar aqui até a Tia Rai. Tá, vamos. Tchau. Vai para a Tia Rai, tá? A Tia Rai é bem ali, ela vai lá, ó. Tchau, meu amor. Tchau. É, Sofia. Amanhã você volta. Tá bom, amanhã você volta. Aí aqui é a oficina do meu irmão. Olha lá. Tem de tudo e mais um pouco aqui. Olha lá, tudo arrumadinho. Os motores dele. Os motosserra. Aqui é a frente. A área da frente, ó. Entrando aqui já é a sala da dona nega. É grande, né, nega? Eu adoro casa grande, nega. Ali tem um meninozinho muito triste. Você tá triste por quê, meu filho? Eu tô triste. Que vai embora. Tá triste não é que é meu celular, nega. Pensa num bicho exocrinado. O povo usava muito, né, nega? Agora o povo não usa mais, né? Mesinha. Eu sou louca por uma mesinha. Só que as minhas casas nunca cabem mesinha, não. O povo anda muito de moto aqui. O que você trouxe de São Paulo, nega? Foi que você me deu. Os quatro que eu tenho, você que me deu. Eu sou apaixonada por essas coisas. Eu vou. Meu filme, meu filme é tudo. Enfim. O vovô. Isso aqui era o vovô, né, nega? Isso aqui foi colocado. O chapéuzinho dele descobre a cara? Não. Tira. O chapéuzinho sai? Sai. Isso foi um bolo que ela fez e colocou em cima do... Do bolo do vovô. Que já faleceu, já. Eu tinha coleção disso, ó. Daquela vez que eu vim embora pra cá... Eu vendi tudinho por um real, nega. Eu descobri aqui a carinha do meu vovô aqui, mas... Tá descobrindo. Ih, tem a carequinha! Tira aí o chapéuzinho dele, Minô. Ô, meu vovôzinho aí, ó. Oi, é gaurosinho. Vai ficar desse jeito. Só vai ter esses cabelinhos aqui atrás, ó. Ô, meu vovôzinho. Amanda não gosta de aparecer, mas eu vou mostrar a foto dela, olha. Esse aqui foi o vovô mais amado do mundo. Foi esse, ó. E a dona da casa, ela tá ali, ela não quer aparecer. Olha aqui, ela. A bicha filha, viu? Não fala não, menino. Eu não vou cortar áudio não, viu? Aí aqui tem esse... Corredor aqui imenso. Que dá quase lá no... Nos Estados Unidos das Europa. Aí virando aqui, o Bila tá fazendo barulho. O quarto do casal. Você mudou, né, nega? O povo usa muito, muito cama de madeira aqui, ó. É meu sonho vir pra cá e comprar de madeira também. Por que tu cobriu o espelho, nega? Ó, isso aqui é... É o antepernilongo. Antepernilongo. Deixa eu mostrar a vista aqui. Essa claridade é por causa da janela, olha. Que vista linda. Que céu maravilhoso. Guarda-roupa do casal, ó. Os dois iguais. Sapateira de dona nega. Olha o piso dela. Muito lindo. Aí aqui tem o banheiro. É suíte, que o povo é chique. Um piso muito bonitinho também. Valeu. Não tem pia no teu banheiro, nega? Tem não. Tem não. Ai, que legal. Por que você optou por não ter? Por não. Aqui é a parte do chuveiro. Aqui o piso é diferente. Acho que é pra combinar com daqui, ó. Muito bonitinho o detalhe. Fobinó que fez inteirinha essa casa, nega. Até acabamento. Saindo aqui no corredor novamente, nós vamos pros quartos das meninas agora. Aí aqui tem um quarto, ó, saindo do corredor. Seu quarto da senhorita Amanda. Tá pra escola. Olha lá, que linda. Aqui tem o mosquiteiro de novo. É o anti-pernilongo, ó. A mesma coisa da cama, ó. A coxa da cama. É lá a cortina dela. Aí aqui tem uma sapateira com os livrinhos dela. A sapateira foi o Bines que fez, ó. Ficou muito bonitinha. Adorei. O que é o guarda-roupa da Amanda? Que guarda-roupa linda, hein, nega? Imenso. Lindo e caro. Nossa, e você já comprou pra ela mesmo? É. Você comprou pra ela ou você comprou pra você e ela tomou de você? Não, eu comprei. Olha que guarda-roupa linda. E é todo de madeira, né, nega? É. Lindo, lindo, lindo. Aí virando aqui tem a cômoda, ó. Com o ventiladorzinho. O piso daqui é diferente também, ó. Não tinha percebido, né, que era diferente? Aí saindo aqui. Tem a cozinha, só que eu não vou mostrar ainda. Vai ser a última coisa. Ó. Aí saindo do quarto da Amanda lá. Tem o banheiro. E lá tem o quarto da... Da senhorita Laís. Você não quis fazer porta pros dois lados, nega? Não. Não gosto dessa posição. Não? Ó. Banheiro. Muito grande, né, nega? Todo você fez com pisos diferentes, né, nega? Adorei esse piso, ó. Do banheiro da Eliane também. Eu achei lindo. Né, bonito o banheiro desse? Só que é muito pequenininho. Arrumei, eu me arrependi. Oi? O piso aqui é igual do teu banheiro? É, o piso é. Ah, lá tem o box normal, que pode mostrar, nega? Não, pode mostrar do lado do teu. Ó. Banheirinho. Chuveirinho. Agora esse quarto aqui tá cheio de histórias. Tá. Né, dona Laís? É, olha aqui. Só esperando você, Laís. Você vim de férias. Olha lá ela. Deixa eu mostrar ela aqui pra vocês. Aqui, ela tinha 15 aninhos. Agora ela tá com quantos anos, nega? Agora ela tá com 22. Trabalha em São Paulo. De enfermeira. O guarda-roupa dela tá cheio de coisa, nega? Como é? O guarda-roupa dela tá cheio de coisa? Tá. Tá? E de roupa dela. Essa daqui é a mais recente, né, nega? Essa foto aqui dela? Nos 20 anos dela. Ó, 20 anos. Agora ela tá com 22. 22, ó. Ela tá assim, igualzinho, né, nega? Tá, não. Ela de cabelo curta. Ela cortou? Ela de cabelo curta. Ó. Muito bonitinha. Ali é eu, toda sanhada. Ó. Vai virando aqui. Já tem mais um guarda-roupa. O povo gosta de guarda-roupa, viu? Eu fechei a janela por causa do claro. Ó. Ó. Cheio de coisa. Ó. E ela deixou aqui ainda. Né, nega? Ó. As coisinhas dela de médica. Ela é médica? Ela é enfermeira, meu filho. Tá aqui. Eu não sei nem o nome desse negócio. O que é? Os negocinhos dela de enfermeira. Ah, não pra chamar não. Não? É coisa pra guardar de recordação, né, nega? É. Isso que é pro primo dela tirar foto. Sim. Mais cômoda. Ó. Esse aqui eu acho que foi do aniversário dela. Você comprou ou você fez, né? O negócio do aniversário dela, o L. Ela que faz. Foi? Ficou bonito, não foi? Nos 20 anos dela. Isso aqui do dia foi o ano que fez, ó. Os arranjos, tudo. Sim. Olha, ficou bonito. Esse aqui usa um negócio de... De linha, né? De linha. Tudo de linha. Olha, ficou chique. Ficou muito bonito, viu? Tem que usar a criatividade. Né? E saindo aqui... Vamos pra onde, Matheus? Eita! Pro lugar cheio de detalhes. Eu já tinha feito um tour aqui, só que não prestou. Eu tava sem bateria, ó. Lá é a cozinha. Ou a cozinha não, a sala. Olha aqui a cozinha dela. Pensa numa cozinha grande. Aquele acinzentado lá, ó. É o claro que tá vindo lá. Da janela. Deixa eu mostrar essa parte aqui. É a maria do jogo. Pode vir, Binô. Tudo vermelho. Eita! Eu gosto desse brilho aqui, ó. Dá quase pra se ver, né, Binô? Por que como preciso de mulher, Binô? Por que como preciso de mulher? Pra deixar as panelas brilhosas, né, Binô? Ó. Mais panela. E tu tem panela escondida, nega? Tá tudo aqui. Tem? Dentro dos armários. Tem? Misericórdia. Tem que fazer um tour dentro do armário, tá, nega? Porque, olha... É, que tá arrumadinho. Que povo que gosta de... Olha lá. Eu compro bastante panela que é pra dar bem trabalho pra ela. É? É. Olha que bonitinho. Feito com CD, ó. Adorei isso aqui. Olha, ainda tem um negocinho de... A parra, mas tá precisando de um negócio desse. Ela vive perdendo o isqueiro dela. Eu já falei pra ela que tem que pedir pras meninas fazerem e pôr perto do fogão dela. Né? Só perde se patetar. Muito bonitinho. Ah, jurei. Virando aqui é o fogão da dona nega. Esse não é elétrico não, né, nega? O forno? Bem antigo. É? Aquele seu é bom, né? Forninho elétrico. Por isso que eu nunca mudei o meu, porque ele é muito bom esse fogão. Aí tem uma bancadinha. Você tem jogo de várias cores ou você é apaixonado por vermelho e só compra vermelho, nega? Não, eu mudei várias cores. Um negocinho de apoio aqui, cheio de tempero. O povo gosta de tempero aqui, pensa. Ih, acabou o armário? Acabou nada, olha aqui. O povo parece que trabalha no Magazine Luiza. Né? Eu sou apaixonada por uma casa cheia de armário também. Eu gosto. Mas eu vou trocar o meu de madeira. Olha que bonito. A bancada todinha feita, ó. Fez as portinhas. Tudo de... É coisa de box, né? É. Sai mais barato. É melhor pra limpar? Não sai mais barato que é de madeira? Sai, com certeza. Então, é mais prático, eu acho. E fica muito bonitinho. E combina, porque isso aqui tem de várias cores também, né? E era de correr. Eu que mudei pra abrir e fechar. Foi? A da Eliane é de correr, eu mostrei. Foi, sabe? Eu era assim também. Vou mostrar essa bancada aqui. Vou mostrar ali, tem um negócio muito chique, ó. Não. Eu gosto desse teu escorredor, nega. Olha tudo. Eu gosto dele, ele é baixo. Inox. Ó, paixão brasileira. Pineda. Deixa eu mostrar aqui o teu negócio aí, gente, ó. Da nega, ó. O negocinho feito com cano, né, nega? Só racha o cano, né, nega? É. Só parte aqui, ó. Ó, rachou o cano até aqui, ó. Aí deu certinho pra pôr. Eu não sei como ele prendeu isso aqui. É, um parafusinho. Rolou e segurou o negócio. E olha que chique que fica pra pôr as facas. Não precisa nem secar, né? Usou, lavou. Peixe. Eu vou mostrar aqui hoje que tem peixe. As tapas ué da nega, ó. Deixa eu achar. Tá virada. Ó. Mostra essa bancada aqui já, nega. Aí ali tem uma janela. A dona nega já fechou a janela pra ficar boa aqui a filmagem. Mais panela. Eu acho que eu vou abrir os armadilhos dela pra mostrar as panelas dela. Ah, tem coleção, nega, de panela. Tá tudo? Nega, eu tenho dois joguinhos de panela, nega. Você acredita? E tem um que eu nem usei ainda. Você mostrou lá em cima? Não, ela tá muito alta, mas eu vou mostrar ainda. Pera aí. Eu tô mostrando a parte. Eu tô mostrando a parte que eu consigo mostrar melhor. Ó, comida das galinhas. Pensa num negócio que tá igual ouro. Antes era o tomate que tava igual ouro. Agora é o milho. Tá cem reais, nega, o saco. O saco é o quê? Sessenta quilo? Vou dar mais... Mais cinquenta. Só cinquenta? É leve assim, o milho. Agora, ó, que eu mostrei toda essa bancada aqui. Ali eu já abri a janela. Vou mostrar ali em cima. É cheio de coisa. O Bucaliz vai matar a saudade da casinha, né, nega? A casinha dela. Olha que negócio... Aqui o negócio é lindo, olha. Eu sou apaixonada por essas coisinhas de vidro, nega. Não é isso. Aqui você mandou pra ela, é igual essa? É, só que era em grande, era alta. E altinha. Olha, essa é maravilhosa, viu? Nossa, nega. E olha as flores. É vidro, né? É vidro, né? É. São três coisinhas. E eu tô na ponta do pé tentando mostrar. Lá que negócio é outro vidro, né? Aquele negócio quadrado. É. Igual daquele outro, do lado de lá. Lá em cima, mais panela. Mas de primeira era cheio, né, nega? De panela em cima do teu armário. Tu tirou esses dias, né? É, pega muita poeira. Já mostrei, ó. Dá uma geral. Muito bonito. E essa lá ainda... Dá uma geral. E tem espaço. É uma mesa grande. Ainda sobra espaço pra menino correr pra todo lado aqui. Fala aqui se o povo não gosta de panela, ó. E todo um brilho. Oi, amiga. Eu amo minhas panelas brilhosas. Ah, e eu amo também. Só que eu só tenho um joguinho, velho. Olha quanta panela. Tem um monte. E eu mostrando a da Eliane. Dá até dó, né? Tudo já. Porque vai se sujando. Mesmo guardada, né, nega? Com certeza. Acabou as panelas? Não. Aqui é outro armário já, ó. Olha aqui a quantidade de panela. Essa você colocava em cima, nega? É. Cistacho. Muitas delas é lá em cima. Mas não vou matar, não. Aí aqui já é... A dona da casa. Cadê ela, Amanda? Onde que ela tá, Amanda? Ah, o que passou ali. Tá só de boa ali. Olha lá, ela. E no telefone. Ó, que lavanderia. Lá tá escuro já, nega. Meu celular se carregou, você acredita? Espero que fique claro depois. Olha o tamanho da mesa. Essa mesa gigante. Aí ali tem um fogão a carvão, ó. Três bocas. Churrasqueira. Cheio de árvores, coqueiro. Tem pé de limão, tem pé de laranja. Aí virando aqui, tem essa área bem grandona. Ali já é fundo do... Onde ele corta a cabelo, ó. Muito grande. A vista daqui pra lá, ó. Quer aparecer aí, nega? O quintal dela é um brinco. Pensa na pessoa que lambe o quintal dela. E se fosse só o quintal, né, nega? O quintal é a casa. O marido. Lambe é tudo. Isso aqui é a motinha. Isso aqui é um negócio de moecana, que o meu irmão fez. É elétrico. Isso que é uma engenhoca. Isso é tudo coisa de bicicleta, ó. Reciclou e fez uma engenhoca. Pronto. Agora nós vamos finalizar com a dona da casa. Dá tchau, nega. Tchau. E aí aqui, essa parte daqui. Mais coqueiro e carregado, viu? Pé de pimenta. Ah, isso aqui é a lateral da casa. E eu vou por aqui e vou finalizar lá na frente o vídeo pra vocês. Que maravilha. Ali já é a estrada. E vou finalizar aqui na frente. Na frente da casa dela. Olha que coisa linda, gente. Coisa boa e mora no sítio, né? Essa casa faz parte do terreno do meu pai. Vila Caetano. Que eu já filmei pra vocês. Quem não viu, corre lá assistir. Que eu filmei tudinho, bem detalhado. Todas as casas que tem no terreno do meu pai. Que é a Vila Caetano. Casa muito linda. Uma vista muito linda. Muito verde. Olha o tamanho dessa árvore. Foi aqui que eu tirei a foto da Sofia. Ficou parecendo um outro rostinho. Que tá no vídeo do almoço. Que meu irmão fez um almoço aqui. Eu tô com outra roupa da abertura do vídeo. Porque não prestou. Que ficou muito escuro. A outra filmagem. Porque o celular tá descarregado. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E beijos. Fico com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.